Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Há uns trinta e poucos anos, quando eu estava na minha graduação, fazendo faculdade, eu tive que ler um dos ensaios do livro Totem e Tabu, do Freud. Isso aí me veio à cabeça quando eu estava vendo o filme Totem, que tem lá na HBO Max. Fazia tempo que eu não vi um filme que pegasse uma ideia do Freud, ou uma ideia freudiana, e colocasse tão explicitamente na tela. Ele poderia ter dado um passo além para ficar uma coisa bem mais perturbadora. Do jeito que ele ficou, ele perdeu algumas oportunidades. Mas vamos lá. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. Embora ele use elementos de terror e tenha uma fantasmagoria, ele é mais um drama familiar, é mais um suspense psicológico do que um filme de terror. É uma menina de 17 anos, que é órfã, e ela teve a responsabilidade, desde os 12 anos, de cuidar do pai e da irmãzinha. Ela se deu o papel da mãe, de protetora, porque o pai perder a esposa. Então a gente vê no comecinho, essa menina com a irmã fazendo café da manhã para a irmãzinha e para o pai, os três assistindo Frozen e a menina falando, né? Adolescente falando. Já sei, vocês dois vão dormir e não sei das quantas. Então é uma dinâmica familiar, né? Ela era a mãe da família. Freud! Freud! Aí então, existe um complicador. O papai traz a namorada de 29 aninhos para morar junto. Então, aquela menina vai ter que lidar com uma madrasta. Só que uma entidade sobrenatural, que parece ser a mãe, está assombrando a casa. E aí, então, vai começar um problemão de filme de casa mal-assombrada, que vai ter uma grande plot twist. Uma parte dessa plot twist eu esperava, a outra parte não. Então, o que tem de legal nesse filme? A plot twist e o terceiro ato é bem bacana, tá? Quando as pessoas mostram o que elas realmente são. Para chegar a esse terceiro ato, é um filme que caminha muito cheio de clichê e no segundo ato, muito lentamente. Então, ele é assistível. Não, fiquei bravo. Não é nada disso. Na maior parte do filme, é como se eu estivesse vendo um filme feito para a TV nos anos 70, 80. O que, para mim, não tira diversão. Eu cresci nos anos 70, nos anos 80, então, eu consigo acompanhar esse pace, esse passo de filme. Mas, poderia ter feito coisas melhores. A morte do gato, para quem não gosta de animais, achei desnecessariamente violenta e... Nem sei se precisa ter, porque... Eu não sei por que aquela entidade matou o gato. Eu sou fã de gato, né? Tem isso também. Não gosto de ver... Na verdade, eu não gosto de ver um animal sendo sacrificado em filme, né? Sacrifica os humanos, caramba. Os animais deixam... Ah, eles não têm esse poder de escolha. Os humanos têm. E daí, outra coisa. Se esse filme tivesse sido mais atrevido, ele poderia ser mais cult entre nós, fãs de terror. Então, do jeito que ele está. Porque, como eu disse, é uma coisa freudiana. Se eles tivessem dado o passo, não precisava nem ser um passo tão grandão. Tem uma cena lá no terceiro ato, se eles tivessem feito um pouquinho mais próximo a uma coisa que acontece lá... Só que eles não quiseram. Você percebe que eles... Por problemas de tabu. Totem e tabu, chama o livro do Freud. Então, ele fica um filme que, na maior parte do tempo, ele agrada as pessoas que não gostam de filme de terror. Só que aí ele tem uns sustinhos. E lá para o final é que você tem esse terceiro ato, que tem a virada, né? Por isso só, ele vale a pena pela virada que tem. Agora você tem que ficar preparado para um filme que, nos dois primeiros atos, vai por territórios, assim... Nossa Senhora! Mares sempre dantes navegados. Até chegar no terceiro ato. Tchau.